Muito bem, hoje nós estamos aqui no município de Lidianópolis e eu vou conversar com o prefeito Adalto Mandu que faz um convite especial para todo o Vale do Ivaí, né Mandu? Dia 15 de junho, né, quarta-feira, a partir das 21 horas aí vamos estar aí comemorando o 32º aniversário da cidade de Lidianópolis com a dupla César Paulinho, né? Então assim, fica aí meu convite a todo o Vale do Ivaí, principalmente aí para Lidianópolis, né, que venham aí comemorar conosco. Comemorar é motivo de festa Lidianópolis, tem várias conquistas, várias obras e rendamentos, vários recursos ainda para os viretos mas o motivo principal é a gente ter se afastado da pandemia, o momento ali que nós vivemos restrito, sem festa então é o momento, com todo o cuidado que ainda não acabou, mas é o momento de a gente poder comemorar, né Mandu? É, graças a Deus, né, o momento que nós passamos, alguns momentos aí nesses últimos anos aí, né, a turbulência que nós passamos devido a Covid, não podendo aí estar fazendo as festas, né, então é o momento sim de comemorar momento de comemorar as conquistas que o nosso município conseguiu, né, com os deputados Alexandre Cury, Diego Garcia até amanhã nós vamos estar ali assinando a ordem de serviço ali, da construção de toda a infraestrutura onde vai fazer as casas populares aqui de Lidianópolis, mais de um milhão de reais vamos estar ali dando a ordem também ali da construção das casas populares do Porto Bá e outras obras então assim, é um momento muito importante da gente, de nós aí, estar comemorando, né o servidor público tem também aí uma surpresa boa para os nossos servidores públicos, né que nós sempre valorizando os nossos servidores então assim, graças a Deus aí, a administração está indo bem, graças a Deus, com o apoio da Câmara de Vereadores todo o secretário, nosso vice, Cido Busato, é sempre parceiro nosso ali junto na administração então é um momento sim de agradecer a Deus e dar essa alegria para a nossa população e o principal, as contas em dia, pagando o fornecedor corretamente, funcionar em dia, quer dizer, realmente é motivo de festa com certeza, graças a Deus, tudo em dia e vamos em frente aí